Oi! Bora testar mais um truque da internet? Essa moça faz uma bota com uma meia. Olha só como fica. Bora testar? Então, aqui, gente, eu comprei duas meias. Uma daquelas mais comuns, mais grossinhas de cano curto e uma social de cano longo. E aqui eu calcei como a moça ensinou no vídeo. Calcei a meia no sapato, fiz o furinho. Aqui, gente, eu fiz cada pé com uma meia. Pra que vocês pudessem ver como que fica com cada tipo de meia. Olha só como que fica no pé. A de cano curto fica super legal, mas tem... Eu não achei ela toda preta. E a social, ela desfia. Olha só como que ficou. Tem um aí que parece que não deu muito certo. O que eu vou tentar? Vou tentar colocar a meia social por cima da meia de cano curto. Que é aquele tecido mais grossinho. Gente, quando coloca a meia social por cima da outra meia, fica muito bom. Olha só. Essas pontinhas é só dobrar e colocar pra dentro. Olha como que ficou. Eu achei muito legal. E pra andar, não escorrega, tá? Me contem o que vocês acharam desse teste. E se vocês usaram...